Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Clear. Eu sou o Aliakim Pereira de Sá, conhecido como Kim, analista da Clear Corretora, e junto com a Pan a gente vem desenvolvendo vários vídeos educacionais para vocês aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre médias móveis, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar também aqui seus comentários com sugestões de temas para que a gente grave os melhores conteúdos possíveis. Aliás, parabéns por você estar aqui buscando conhecimento, com certeza esse é o melhor caminho. E também convido você, aqui na descrição do vídeo, a gente tem um link onde você pode abrir a sua conta na Clear Corretora, que é a corretora mais focada no público trader, que você tem corretagem gratuita, você conta com assessoria trader, caso seja realmente uma demanda que você precisa. Tem à sua disposição as melhores ferramentas, as melhores plataformas. Sem delongas, vamos direto ao ponto. O universo de indicadores passa por um ponto onde, na análise técnica, eu costumo dizer que o básico é o que funciona. Então, assim, são milhares de indicadores, são indicadores que podem te auxiliar na tomada de decisão, em alguns casos podem até atrapalhar realmente a tomada de decisão. Mas uma coisa é certa e é quase unânime no mercado, a utilização das médias médias móveis. Paroquinha é uma ferramenta de auxílio que me ajuda a rastrear, né, melhor a tendência do mercado. Eu não uso as médias móveis para comprar ou vender através de um sinal, né, que venha da própria média. Sempre eu vou ter elas como um auxílio, um amparo, para que eu possa rastrear melhor a direção do mercado. Primeiro eu preciso destacar para vocês que existem vários tipos de médias, e o que é muito comum ser utilizado no mercado é a média exponencial e a média aritmética. Tá, Kim, mas qual que é a diferença entre essas duas médias? A média aritmética, ela dá o mesmo peso para todos os dados, né, que a gente vai coletar de acordo com a calibragem dessa média. Então, vamos imaginar uma média de 21 períodos. Se você está no gráfico diário, ela vai olhar para os últimos 21 dias e a grande maioria dos operadores utilizam a regra de fechamento desses últimos 21 dias para que a média colete essas informações e, de acordo com com cada um desses fechamentos durante os 21 períodos, uma vez que a gente definiu que a média é de 21 períodos, estando no gráfico diário são 21 dias, ela vai olhar para esses 21 fechamentos e vai dar o mesmo peso com a sua fórmula e aí você vai passar a ter então a média móvel ali aritmética te dando aquela informação, seja ela uma informação mais positiva para a ponta compradora ou positiva para a ponta vendedora e a gente já vai mostrar um exemplo para que você possa entender melhor. Agora, a média, diferentemente da média aritmética, nós temos a média exponencial, que ela dá menos peso para o dado mais antigo e vai dando mais peso para os dados mais recentes. Então, ela é mais sensível ao que está acontecendo de imediato, ela se adapta mais rapidamente ao que está acontecendo nos últimos dados, os dados mais recentes. De novo, nesse exemplo, pegar um gráfico diário, utilizar uma média de 21 períodos. O 21º período que está lá atrás, o mais antigo, a informação que ele passa, o fechamento desse candle, né, desse 21º dia, o mais antigo lá atrás, ele tem menos peso do que o que está acontecendo de imediato no pregão atual. A média exponencial, ela dá menos peso para o dado mais antigo e vai dando mais peso para os dados recentes. Conclusão, ela é mais sensível à movimentação atual. Então, se você tem uma forte queda, ela se adapta mais rapidamente a isso, porque o que está acontecendo de imediato tem mais relevância do que o que aconteceu há 21 períodos atrás. Legal? Essas são as duas principais médias, mas também tem média ponderada, enfim, outras que são pouco utilizadas no mercado. Agora, eu vou te mostrar aqui na tela um exemplo com médias móveis. Como as médias me auxiliam? Primeiro, eu sempre foco em interpretar o próprio preço. Eu preciso entender, né, que tipo de informação o preço está me passando. E após isso, eu faço uma análise com o auxílio, né, para tentar rastrear melhor essa tendência e facilitar a minha vida. E isso vai mudar da água para o vinho, né, a minha maneira de interpretar o gráfico. Vejam que nesse momento aqui de mercado, né, nessa situação aqui, tá, eu estou num gráfico diário do índice futuro, no mês 2, tá, de 2023, o índice futuro passa para baixo da média móvel de nove períodos. Eu vou colocar o mouse em cima, ela está representada na cor azul, e logo na sequência eu tenho uma média móvel roxa, que é uma média de 21 períodos. As duas são exponenciais. Nesse momento que ele passa para baixo, ele faz um movimento de tendência. Depois, ele passa por um movimento de correção. E, naturalmente, olha como a média agora começa a servir como uma referência de possível resistência. Então, ele toma choque na média e, na sequência, o preço volta a desenvolver queda. E aí, então, eu tenho topos e fundos descendentes. Eu tenho tendência de baixa definida. E essa tendência para o Kim, ela vai durar até que ela seja substituída por uma tendência oposta. E para que eu tenha uma reversão, eu preciso ter falha de fundo e, provavelmente, além da falha de fundo, o preço vai romper as médias para cima e vai deixar de trabalhar de forma descendente e vai passar, então, a trabalhar de forma ascendente. E isso acontece aqui, entre o mês de março. O mercado corrige. Depois, ele faz outra onda de tendência, mas ele não rompe mais o fundo. Então, se a gente, nesse caso, exemplificar que esse fundo está ficando mais alto que o fundo anterior, eu tenho já uma das premissas da tendência de baixa sendo quebrada. Tendência de baixa é composta por topos e fundos descendentes. E aí, olha como o preço agora, ele reverte, ele passa para a tendência de alta e, com o passar do tempo, as médias voltam a servir como uma referência de suporte. Então, sempre quando eu tenho tendência, as médias vão me auxiliar como uma região de descanso para o preço. Aonde o preço geralmente corrige é nas médias móveis. Tanto na média de 9, como numa média de 21 períodos. Você pode também utilizar outras periodicidades. Essas médias são praticamente universais. 9, 21, 50, 200 períodos são médias universais. Você consegue encontrar na literatura, você consegue encontrar em vários perfis operacionais, em várias estratégias, tanto de negócios como também de analistas. Vejam agora, então, que se eu tirar as médias, eu vou colocar um gráfico sem médias móveis, fica visualmente falando mais difícil entender quando o preço faz uma forte onda para cima ou uma forte onda para baixo, para onde é que ele pode voltar. Quando eu coloco as médias, ficou visualmente falando mais fácil entender essas correções. O preço estica e ele volta para uma média, ele estica e ele volta para uma média. E olha a relevância disso. Provavelmente você deve ter um mercado onde você gosta de fazer as suas compras. Deve ter um restaurante onde você gosta de ir jantar com a sua família. E pelo fato de você fazer isso com uma certa frequência, você tem uma média de tempo que você gasta para chegar nesse ambiente. Eu, por exemplo, gasto para chegar no grupo XP onde eu trabalho, x minutos em média. Se não tiver trânsito, é 5 minutos. Se tiver trânsito, provavelmente uns 10, 12 minutos eu estou na XP. Então, todas as vezes que eu estou pensando em sair de casa, eu já sei que essa é a média de tempo que eu gasto. Se você gasta 15 minutos para estar no mercado que você mais gosta de fazer compras, é essa média que você vai utilizar. E aqui no mercado não é muito diferente. As movimentações, elas têm tamanho e proporção. Então, óbvio que isso muda de acordo com o ciclo. Assim como no trânsito, se você tiver uma barreira, pode ser que essa média mude drasticamente falando. Aqui no mercado, pode ser também que se sair uma notícia, a média de variação vai mudar. Mas existe como a gente analisar o mercado através de médias o tempo todo. A média de volatilidade histórica, por exemplo, o que que é comum? Você ver o Ibovespa cair 5%, subir 5% todos os dias? Não, isso é uma exceção. 3% também não é comum, são exceções. Agora, 1, 1,5%, a gente está falando de uma média que fica dentro da maior janela de exemplos, a maior amostra de exemplos que a gente vai conseguir tirar do mercado. Tá aqui, mas como isso pode me ajudar no day trade ou nas minhas operações de swing, nas minhas posições, etc. Independente do tempo gráfico que você estiver analisando, em cada tempo você vai ter um padrão e um comportamento. E aí, estando em tendência, as médias vão te auxiliar sempre como suportes e resistências. O que que acontece? É fundamental que você tome cuidado, tá certo? Quando o mercado estiver em consolidação. Em consolidação, as médias vão funcionar menos, tá? E agora eu quero te mostrar aqui um exemplo aonde as médias ficam laterais e o preço passa para cima da média, passa para baixo da média e ignora elas. Que é um exemplo de consolidação em uma situação onde o mercado tem indefinição. Aqui nós temos o dólar, tá? Ele tá aqui mostrando pra gente, num gráfico de 60 minutos, nessa janela que tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pregões, onde o mercado ficou lateral. E por que que aqui as médias não serviram como suporte e resistência? Justamente pela lateralização. Nesse caso, o mercado, ele sai do fundo e ele vai até o topo. Então, toda a informação que tá aqui no meio, seja médias móveis ou qualquer outra ferramenta que você vai utilizar, ele vai ignorar. Porque o padrão naquele momento é de lateralização. E num retângulo é isso que o mercado faz. Isso vai servir também para outros padrões de consolidação. Então, a gente também tem que ter sempre o discernimento, né? De entender que se for para utilizar médias móveis, você precisa utilizar em tendência. Quando elas estão lado a lado, uma juntinha com a outra, parecendo uma linha horizontal, ignore a informação de médias. Procure traçar suportes e resistências e entender qual é o padrão que o mercado está trabalhando. Se o padrão for de consolidação, triângulos e retângulos, extremidades. A partir do momento que ele rompe e começa a pegar tendência de novo, aí você pode voltar a confiar, tá certo? A sua análise às médias móveis. Então, eu poderia colocar aqui vários exemplos para vocês. Estando em consolidação, o mercado vai romper as médias com facilidade. Estando em tendência, você vai ver que ele cai, volta e geralmente toma choque próximo das médias. E isso vai te dar mais objetividade. Quando estiver em tendência, inclusive, você pode colocar uma regra que vai facilitar a sua vida. Cara, enquanto estiver abaixo das médias, o meu pensamento vai ser mais em venda. E só o fato de você seguir a tendência principal já vai te dar aí uma grande chance de você ter bons resultados. Costumo brincar com os meus alunos que se você comprarem uma tendência de alta, mesmo que você feche os olhos e compre, você já tem uma probabilidade significativa de ganhar dinheiro. Agora, se você começar a comprar uma boa região, e por que não, quando o mercado volta na média, você se concentrar em compra, obviamente esperando um sinal, gerenciando seu risco, para depois pegar uma próxima onda de impulsão. Novamente, o objetivo desses vídeos aqui é descomplicar o mundo da análise gráfica, traduzir o Graphic Case para o português. Mas a minha sugestão é, mergulhe mais a fundo, né? Tente entender mais a fundo a questão dos indicadores que você vai escolher. Se for médias móveis, você vai perceber que é algo bem simples, é uma ferramenta que vai te ajudar a rastrear bem o mercado, e a utilização delas dessa forma que eu expliquei aqui no vídeo pode te auxiliar muito a ficar do lado certo da tendência. E cabe a você não utilizar médias móveis quando estiver em consolidação. Quer conhecer mais também sobre médias? Aprofunda. Vai lá e entenda como funcionam as fórmulas de cada uma das médias. A fórmula da média móvel exponencial, a fórmula da média móvel aritmética. Conheça estratégias que usam determinadas médias. Aprofunde seu conhecimento. Se for a minha estratégia, se for a estratégia da Pan, vai ficar mais objetivo ainda para você dar esses primeiros passos. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa seu joinha e deixa seus comentários aqui com sugestões de temas para que a gente possa produzir bons conteúdos e acelerar ainda mais a sua fase de aprendizado. Um grande abraço do Quinzão e a gente se vê no próximo vídeo. E aí